Ai, Christine Nelson, hoje faz 10 anos que a gente casou. Ah é? Parabéns. Ai, Christine Nelson, isso merece uma comemoração especial, homem. Você quer que eu mate um porco, uma galinha ou um boi pra nós comemorar? Uai, nenhum dos três. Que culpa os bichos têm da merda que nós fez? Ah é?